Pois é, a gente já tá de volta. Hum, que delícia. Eu já estou com a minha mão. Uma das coisas que eu mais gosto, você sabe. É liso. Ai, que delícia. Gente, eu gosto do cheiro. Eu só não como porque eu acho que não vai me fazer bem. Porque eu vou dizer, eu adoro um bom livro. Olha aí, é uma super companhia. Não tem hora, gente. O livro é sempre bom. Eu costumo falar que a livro é. Vale a pena devorar livros, né? Devorar, amandinha. A cada página, viajar junto com o autor. E olha o título. Olha a capa. Imagina o que que não tem aqui dentro. Bom, ele é super jovem. Ele é advogado. Já é escritor, né? Já sei que teve um livro lá atrás. Quando ele era mais novo ainda. Porque ele é super novo. E não foi publicado, né? Uma obra mentimista, assim, que eu vou querer saber. Já tem outro que tá saindo aí. Já vai pro forno. E esse aqui que acabou de chegar. Ó, nem tá cheirando queimado. Que saiu na hora. Do Tadeu Rodrigues, que tá aqui do meu ladinho. E lançou o livro Sabadão. Ou seja, tá quente. Se eu segurar direito, até queimam a mão, Tadeu. Obrigado, primeiro, pela sua presença. É um prazer te receber aqui pela primeira vez. Embora já não faltaram convites. Porque ele também é blogueiro. Tem um blog muito lindo. Escreve muito. Eu tava dizendo aqui pra ele. Eu que adoro o Marta Medeiros. Que, lógico, abriu o nosso programa de hoje. Lá tem coisas inspiradoras pro dia a dia. Quando é que você começou com essa vontade de escrever? Muito cedinho. Porque aos 19 anos já tinham pronto. Não foi, Tadeu? Pois é, Carol. Na verdade, eu tenho uma paixão pela leitura desde muito novo, né? Meus pais me estimularam muito a leitura. Me davam muitos livros de presente. Que legal. Então, sempre que eles me levavam nas livrarias, era aquela festa, né? E desde novo, também, com os 14, 15 anos, eu comecei a escrever crônicas, né? Pra jornal estudantil. Ou pra escrever pra mostrar pros meus familiares, pros meus amigos. E nunca, nunca cumpri atenção profissional. Longe disso, Tadeu. Eu escrevia como mais uma forma terapêutica mesmo. Que não deixa de ser ainda hoje. Mas eu comecei a escrever e começou, depois de um tempo, com meus 16, 17 anos, eu conheci algumas pessoas que liam, que começaram a me instigar, a falar por que não é uma história? Por que não é um romance mais completo? Eu sempre fui muito inseguro. Dizem, né? O poeta sempre diz que o escritor, ele é ciumento por essência e inseguro por natureza. Inseguro por natureza. É verdade. Eu era muito inseguro quando menor, assim, escrevia e passei a confiar muito nas pessoas quando eu passei a ouvir mais as pessoas que já escreviam mais tempo. Poetas, escritores também. E foi quando eu tinha uns 17 anos que eu tive a ideia de... Numa das viagens que eu fazia com a minha família pro Norte de Minas, que é uma região muito pobre do Brasil. É verdade. E meu pai e minha mãe sempre me estimularam muito a tentar entender um pouquinho da dor do outro, a sensibilidade do outro. Então, por meus pais sempre participarem de projetos sociais. Eu sempre trabalhei muito com o pobre, eu com o outro lado da moeda, assim. Que legal. Uma minoria mais isolada. E numa dessas viagens pro Norte de Minas, que eu fui visitar alguns parentes, eu tenho alguns conhecidos lá, que meu pai tem, surgiu a ideia de escrever O Rio de Terra, que é o meu primeiro romance, que ele se passa no Norte de Minas, ele conta a história de um menor abandonado, de um ófono. Só que eu guardei, eu escrevi e engavetei. Quem sabe? E essa vez eu ainda publico. Então esse tá lá, quietinho, guardadinho. Esse tá quietinho, eu fiquei meio reticente de publicar ele, foi uma coisa mais íntima mesmo, mostrei pro pessoal da minha família. Umas 20 pessoas leram ele, assim, pro pessoal de casa. E foi um, acho que foi um abrir portas na minha vida. E o blog? Quando é que surgiu o blog? Quando veio esse boom de blogs no Brasil? Eu queria perguntar isso também, porque o Tadeu, ele é jovem, é super conectado, sempre divulga o trabalho, o filme aí das redes sociais. Não é? Eu queria perguntar isso realmente, porque no blog você escreve poesias também. É, Lida, mandia, posta aí, Fragmentos de uma vírgula, já começa com um título belíssimo, não é? Já dá vontade de entrar e ler, né? Fragmentos de uma vírgula. Fala, hum, é ali que eu vou encontrar alguma coisa. Fragmentos de uma vírgula.com.br. Muito bom. O blog eu tive ideia, justamente, mostrando os haikais, né, que são os poemas, os micropoemas. Os micropoemas. E por eu gostar muito de pintura. Então, o pessoal falava, por que não colocar isso? Por que não disponibilizar isso? Em 2010, eu falei, ah, eu acho que eu vou arriscar. E tive a ideia de fazer o blog, ele é muito bem aceito, apesar de ser um tema difícil, né, no Brasil, que é poesia, eu também publico contos e crônicas, mas eu tenho uma média de acesso muito boa, que eu fico muito satisfeito, pelo público fiel, que está sempre me mandando e-mail, sempre me estimulando. As pessoas fazem isso? Manda e-mail? Fazem. Leia o que você escreve, comenta, fala, nossa, eu usei o seu texto para mandar com um namorado, eu estava meio deprê, o seu texto serviu para mim, você recebeu? Recebo de todos os tipos, recebo elogiando, recebo agradecendo e recebo os engraçados, você podia fazer um poema para minha namorada. Ah, é mesmo? Tem assim, tem comendas? Recebi um aqui, mas aí... Começa a deixar o número da conta, hein? Não, tem comendas, mas olha aí, ó, de mente se poema. De mente se poema. Ah, final, né, não? Pois aí, aí, dessa parte eu já não faço, porque eu acho que é uma coisa muito íntima, né, e eu falo, a maior poesia é a sinceridade, né? E a inspiração, né? Na hora que dá aquela vontade de escrever, às vezes você olha para o nada, escreve um texto mais lindo que você não imaginava, e às vezes você olha para um tudo e não consegue escrever nada. Então, vocês que eles gostam de rock também, eu sei que o Tadeu é roqueiro... Pera lá, espera, espera, o Tadeu é roqueiro. É, o Tadeu é roqueiro, né? Eu já não faço duas vezes, só uma música para o Tadeu, por favor, assim, ó. Isso é o meu indecência. Então, mas o Ed Vedder mesmo, o vocalista do Pyrdian, eu sei que ele anda, dizem, né, sempre com o bloquinho dele, ele diz que no meio do show está lá com o bloquinho, o que vem na cabeça, uma lembrança, alguma coisa, escreve, eu acho que é assim que deve surgir a poesia. Eu sei que rola com você também, Tadeu, tipo assim, ó, do lado, tá lá, depois na fila do bango, até assim, de repente, num calor, num vucu-vucu, para, espera, eu preciso escrever. É sempre, nossa, eu tenho um gravador, que eu ando com ele também, estou onde eu vou e bloquinhos também. Não só tanto a poesia como a grande peça, que eu escrevi esse livro tem quatro anos, né? Agora que eu publiquei ele, mas há quatro anos, quando eu escrevi esse livro, eu tinha uma intimidade muito grande com os personagens, e tenho, né, até hoje uma intimidade muito forte, e às vezes vinha a ideia, vinha do nada mesmo, a gente acha que não é assim, mas funciona, a inspiração, ela acontece, e as ideias mais geniais do livro realmente vieram quando eu menos esperava, dirigindo um carro, na rua, num ônibus. E tem que anotar, né, que ainda vai sonhar com os números da loteria, assim, né? Ah, não, tem que acordar, você já não vai lembrar, né? Sem dúvida. E às vezes uma palavra, você conversando com alguém, a pessoa te fala alguma coisa, você fala, putz, isso é uma coisa legal, isso acontece também? Acontece. Eu gosto muito de personagens de livro, eu acho que personagens ainda melhor que a história. Se você cria personagens bons, a história tende a ser boa. Então, eu componho os personagens antes de compor a história, eu crio um ambiente, todos, esse livro, se eu não me engano, são uma média de 28 personagens, então eu crio os principais, eu imagino como seria, e geralmente através de observações, as pessoas olhando detalhes no cotidiano, e como você disse no começo, a grandeza da vida está nos detalhes, está nos detalhes. Então, eu fico muito atento às coisas da vida, e eu acho que, eu costumo falar que escrever, a literatura, é uma grande colocadora de asas, então quando você escreve, você abre o seu mundo e você se eteiriza, né? De certa forma. Você percebe que você conversa na poesia? Que delícia, a gente bate papo com ele, a gente vai batendo papo com ele, é uma poesia o bate-papo, junto aqui com o Tadeu. Gostoso, né? Ele traz sempre uma frase legal. É um romance? É um romance, conta a história de duas personagens muito queridas, Pedro e Maria. Pedro é uma pessoa que fez muito sucesso no passado, como dramaturgo, e por uma circunstância do destino, que eu não vou contar... Claro, não conte, por favor, eu quero ler. Ele decide largar a escrita e viver anonimamente. E paralelamente, eu conto a história da Maria, que é uma dançarina, que por uma ocasião também, do destino, faz uma reviravolta na vida dela, e ela passa também a abandonar a dança, e a dançar de um jeito bem menos digno, né, que existe isso. Então, eu falo paralelamente essas duas histórias. Você acha que muitas vezes a vida imita a arte, a arte imita a vida, você acha que tem muito do real, do dia a dia das pessoas, de deixarem sonhos pra trás, às vezes as dificuldades que a vida impõem, coisas que você gostaria, que um momento fala, puxa vida, aquilo lá nunca devia ter parado. Você acha que traz muito disso, Pedro? Eu acho que traz, eu acho que é grande, eu não tenho pretensão nenhuma de dar lição de moral no livro, eu quero contar uma boa história, essa é a minha pretensão, mas eu acho que leva a pessoa a refletir, porque toda literatura leva uma reflexão, e mostra que as escolhas que eles fizeram há 20 anos, mudou completamente a vida deles hoje, então eu traço paralelos de uma história há 20 anos, e a história atual. Eu acho que, querendo ou não, faz a pessoa pensar um pouco, e às vezes ter mais coragem de agir, ou de um bom diálogo, eu falo que esse romance, mais do que uma história de amor, é uma história de amizade, porque o Pedro tem um grande amigo, e a Maria tem uma grande amiga, que é a Roberta, na verdade contravesti, e ele tem um grande amigo, que é um vizinho dele, e eu gosto de trabalhar, eu trabalhei nesse livro muito, a relação de amizade, que eu acho que é a coisa mais importante. Para que você já está contando muita coisa. Para já, se não... Chega! E olha, a boa notícia é que uma pessoa já vai ficar feliz da vida, né, só o titante dando um pulo, e as outras tantas mil não vão ficar tão felizes assim hoje, mas podem só entrar no site aí e adquirir o livro, né? Isso. Olha aí gente, entra lá, até por sinal, eu achei muito interessante o Tadeu lançar o livro e vir um site junto já explicando. Sim, completo. Achei super bacana, é um trabalho completo, como diz a Amanda, bem conectado. Dá uma olhadinha aí nas nossas imagens, né, o que rolou no lançamento do livro. Olha aí, ó, sua imagem, essa matéria você vai ver completinha no Telefatos de hoje. Só para dar um gostinho, teve um lançamento que aconteceu na OAB, aqui de Poços de Casa. Aliás, um grande abraço para todo o pessoal da OAB, especialmente ao Dr. Fábio Camargo, que é uma pessoa que gosto muito, sempre super, sempre dispõe o espaço a todos que precisarem ainda mais ao advogado, não é? Sim, não. Tadeu. Olha aí quanta gente... Olha, você é querido, hein? Porque aquilo ali não é tudo família, não é possível, né? Não. Olha lá. Tem que falar que tinha muita gente do blog também que foi comparecer aos leitores. Que legal, olha que bacana. Tem gente de fora. Aí, ó, ele assinando o livro, muito legal. Uma média de umas 300 pessoas que apareceram no evento, foi uma coisa muito legal. A gente já sentia esse carinho já no lançamento, não é? Muito bacana, eu fiquei muito feliz. Que delícia. E a Amanda já colocou ali para você o site, para você, se quiser adquirir o livro. E hoje tem um sortudo ou uma sortuda que vai sair daqui com um presente aqui do Tadeu para você que é conectado. Inclusive, no site tem fotos, várias fotos de como é que foi o lançamento. Falando um pouco sobre o livro, um pouco da história do Tadeu também. E o link para você entrar no blog, no Twitter, no Facebook, que ele é conectadíssimo. Ele está em todas as redes sociais. E a gente adora. Bom, e já que a pessoa é roqueira, merece aquele votinho na nossa sessão do site de hoje, não é? Com certeza. Com certeza. Que a gente tenha um Cine Rock Brasil, não é? Temos aí Barão Vermelho com Bete Balanço e Nel Jaime com Rock Estrela. E aí, Tadeu? Olha, eu como um grande fã do Barão Vermelho, eu vou votar no Bete Balanço. É mesmo? Muito fã. Hoje está todo mundo aqui em Bete Balanço. E temos participações também. Manda ver, mudinha. O Marcos Luciano diz, começando bem a semana, curtindo o Carol online. A Dema Melo diz, nos convida a uma hora para falar de lei e de incentivo à cultura. O programa está sempre ótimo. Sucesso. Um beijo, Dema. Super beijo para você. A Ana Carol parece um romance lindo. Quero toda vida. Um beijão a todos e ao Tadeu. Essa Ana quer muito, gente. Ela postou muito o que ela quer lá. Tomara. Eu estou dizendo para você e para todo mundo. Manda ver, mudinha. O Thiago Augusto Souza Barreiro aqui. É o nosso amigo Thiago. Olha lá. Espera lá. Não é. Essa é para o próximo bloco que eu vou contar. Já mandou, inclusive, uma imagem lindíssima para a gente. Mas aguenta aí a curiosidade. Vai, mudinha. Dema Melo. Beijão, Carol. Estou aqui assistindo. A Meire de Freitas Francisco. Olá, Carol. Amanda, Michael. Boa tarde. O programa está ótimo. Eu gostaria de saber onde fica a academia. Se foi falado, desculpe, pois eu não ouvi. Não, Mery. Falha nossa. Ainda bem que vocês são super, galera. A gente vai postar o telefone para vocês. Eu vou fazer a mesma pergunta, não é? Foi mesmo. Está fácil. Rua CIS 555. Facinho, facinho, facinho. Na rua CIS 555. Belezinha. Você chegou ali naquela esquina. Deixa eu ver. Drogarinha Rosário. Passa a próxima esquina. Já está ali. Tem um pet shop na esquina do ladinho. Tá? A CIS 555. Super conceito diferente. Mas a gente vai trazer aqui a Camila. Já que são os proprietários. E a gente vai tirar todas as dúvidas. Saber dessa história de espelho. Sem espelho. Que já gerou polêmicas aqui. O Ari Cabrinha nos deseja uma boa tarde. Super boa tarde para você. Um beijo para o Ari. O Zaqueu, o Misael diz. Olá, Carol. Tudo bem? Estamos em Sampa. Curtindo o seu programa. Beijo. Beijo, galera. Que se conecta de qualquer lugar. Muito bom. Boa tarde. Ufa. Boa tarde, Amandinha. Boa tarde, Carol. Cheguei a pouco. Correndo só para não perder vocês. Para abrir minha segunda-feira de Bom Astral. E dessa vez, vamos ver se ganha em prêmios. Boa tarde mesmo. E muitas outras pessoas. A Emily Becker aqui dizendo que o Salmo Fight está difícil. A Silvia Cristina Farias, que fez esse painel lindo aqui para a gente. Ela também nos deseja uma boa tarde. Diz que está com saudades. Amou passar os dias aqui com a gente. Ficou lindo o visual do programa, ela diz. Ficou coloridíssimo o presentão que você deixou aqui para a gente. Seguinte, a gente vai para o intervalo, mas deixa eu agradecer primeiro ao Tadeu. Tadeu, volta mais vezes. Ótimo, com certeza, Carol. Volta aí mais vezes trazendo para a gente textos lindos. Aliás, deixo assim, super feliz para você mandar textos para a gente abrir o programa com seus textos que são sempre bonitos. Eu sempre falo, se a gente pode entregar uma coisa boa, porque a gente não vai fazer isso. E temos gente legal que colabora. Olha só, eu recebi um twitter aqui da Fabi e Camilo dizendo assim, ó. Caroline Afonso, que é o meu twitter, anota aí. Hoje começa a minha faculdade de comunicação social. Vocês são grande referência para mim. Beijo. Gente, é mensagens como essa, deixa a gente assim, para lá de contente. E aí eu falo o que é importante que você entrega para uma pessoa. Está aqui o Tadeu entregando um livro lindíssimo para a gente, falando de amizade. Fabi, eu desejo que o seu começo seja tão intenso quanto o fim. Não perca nunca essa batida do coração, essa vontade de continuar, que é isso que faz a gente estar aqui todo dia. E se foi alguma coisa que te motivou, você pode ter certeza que é isso. Então vamos sempre entregar coisa boa. Tenho muito contente, obrigado. E eu desejo assim, uma faculdade deliciosa para você durante todos os períodos. E agradeço a você pelo presente aí para a gente, que é um livro, né? A grande peça, presente para a gente, presente para os conectados e para todo mundo que vê o livro. Com certeza poder viajar um pouquinho aqui, né? Nos pensamentos do Tadeu. Volta sempre, Tadeu. Com certeza, Carol. Obrigado, obrigado. Está lá postado o endereço tudinho para você adquirir o seu. No final do programa a gente sorteia, então corre, posta, eu quero, que está valendo até daqui a pouquinho, tá? Manda ver. Obrigada, Tadeu. Obrigado, Carol. Um prazer estar aqui. DJ, sobe o som que a gente volta já já com novidades lá de Los Angeles do Óscar. Meia noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir.